Zaque, o peixinho morreu Você tá dando risada, Zaque, o peixinho morreu Zaque, o peixinho morreu, você tá rindo Galera, o peixinho não sobreviveu Ele tava enroscado Atrás das arvrinhas aqui, ó Eu tirei com canudo Acho que ele ficou enroscado nas arvrinhas Agora a gente tem que tirar antes que ela linha verde O que você acha que é interessante ela mostrar pra ela, amor? Não, não é, não Ela é muito sensível, né? Ela vai ficar chocada Vai, amor, pega a corraxa Morreu mesmo, amor? Fazer isso Morreu Morreu, amor? Morreu Você não tava se batendo Você que deu a notícia, amor? Coitadinho, né? Morreu, gente Vai fazer um enterro, amor, pra ele Fazer um enterro, amor? Tem que mostrar pra ela, amor, que morreu A gente deixa ali, a gente mostra pra ela Depois a gente faz um buraquinho na terra E a gente enterra ele Ele não pode deixar ali na água Então tira ele, deixa ele ali Porque se deixar na água, os outros peixinhos vão começar a comer ele Não, vamos deixar na água Já coloquei comida Eles ficaram enroscados ali no matinho Tem que fazer autópsia Ai, amor, vai aparecer o saco Olha aí que você boba Tem que fazer autópsia Vou chamar ela Ela está comendo ali um pãozinho Um ovinho Um leitinho, né, Lais? Fazendo um pãozinho aqui Tem uma notícia pra dar pra você Que? Acaba de comer primeiro Depois a gente fala Tá bom Tá bom? Você não vai dar comida pros seus golds? Lais Cadê os seus peixes, Lais? Não, eu só dei dois Só tem dois Não sei o outro Cadê o outro? Não sei Já apareceu Será que eu estou na casinha? Não, Lais Mamãe vai dar uma notícia pra você A gente não ia contar nada pra você, sabe? Mas Você precisa saber, sabe, filha? Quando a gente fala pra você Vai morrer Não tá muito bom Tá estressado O seu peixe morreu Seu peixe morreu Amor, pega pra ela Pra mostrar pra ela Não, não morreu não, olha Morreu, filha Tá ali, ó Tá lá Morreu não, olha Morreu, filha Aqui, ó Que vez, ó Só Nenhum outro peixinho Pode pôr, não Põe, pode pôr dentro Vai, não vai fazer nada não Pode pôr, não tem medo não Morreu Morreu Ele não Vai lavar a mão agora Eu acho que ele tava dodói Tava doente Agora vai ter que levar pro médico Não, já morreu, né? Não dá pra fazer mais nada Quando morre Quando morre Quando morre não dá pra mim Porque quando morre tem que enterrar, né? Senão fica fedendo Fala tchau pro seu amigo Tchau, amigo Amigo, amigo Vai até colocar uma florzinha, né, mãe? Coloca uma florzinha Tem uma florzinha atrás de você Pega uma florzinha pra ela pôr aí pra ele Atrás de você tem uma grandona amarela, amor Vai rápido que tá cheio de pernilongo Fala tchau, amigo Tchau, amigo Vai com Deus Ele vai com Deus agora Ele vai lá com Deus Eu tô chorando Eu sei, filho, pode chorar O seu coração tá triste? Agora a gente tem que cuidar daqueles dois Fala, galera Começando mais um vídeo Não reparem aí na bagunça do cabelo Acabamos de acordar E eu tô agilizando Limpando a casa Pra mim poder levar a Larinha Pra comprar uma botinha nova pra ela Queria dizer pra vocês que foi uma perda, né? O peixinho Ele se roscar lá atrás A gente já deu uma mexida lá E tá tudo bem agora, né? Sobreviveu uma semana aí Ela já tinha pegado um certo apego Carinho pelo peixe, né? E ela sabe, né? O que é o sentimento da perda Agora, né? E esses dias também a minha avó morreu E eu mostrei pra ela, né? Falei pra ela que era A bisa dela, né? Que tava morrendo, né? Que tava indo de encontro com o papai do céu Eu expliquei pra ela, né? Então, ela tem esse sentimento, né? E nada morreu assim perto dela, né? A nossa gata também Quando ela era pequenininha Mas ela não conheceu a nossa gata, né? Ela sabe Porque a gente mostra foto A gente mostra vídeo Mas Não tem esse sentimento, sabe? Então, eu quis mostrar pra ela Porque eu era bem leiga quanto a isso Porque eu só fui sentir o sentimento da perda Quando eu tinha sete anos E é isso aí, galera Continua acompanhando o meu vídeo aí Mãe, eu preciso usar a tampa O que eu fiz lá Ah, tá bom Eu vou dar pra eu mostrar pra eles Porque senão eles fugem Tá bom Ela tá brincando com o aquário de brinquedo dela lá fora Com os peixinhos dela Continua acompanhando o meu vídeo aí Eu vou dar uma limpada na casa agora Fiz almoço pra eles Vou mostrar pra vocês aí Fiz yakisoba Onde ele está? Tá? A mamãe tá fazendo aqui, ó Um yakisoba improvisado Com uma vagem retroalha Deixa eu falar Deixa eu falar com o bico Deixa Você comer o quê? Vocês querem saber o que o Zaque tá comendo? Comenta aí Eu vou fazer papinhas pra ele E aí eu filmo pra vocês verem Né, bolinha? Você vai dar uma dormidinha agora Pra mamãe acabar de ir pra casa Pra depois a gente ir passear Levar a irmãzinha pra comprar uma botinha? Vai? Hã? Vai? Tá bom, galera Continua acompanhando um pouquinho do meu dia aí É nóis, tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Tamo junto Pessoal, a gente trouxe a Laís pra escolher uma bota Porque o peixinho dela morreu, né? E ela queria sair lá fora Pra ficar vendo o peixinho toda hora Mas tava sem bota Então a gente vai escolher uma bota Porque a bota dela ficou pequena Olha aí, vai molhar a sua manga da blusa, Laís? Vai molhar a blusa Laça, lava a mão Isso Cadê o sabão? Ah, não tem sabão Ah, não tem sabão Não tem sabão? Tá bom, chega Chega Muito grande Ok? Fala aqui, pessoal Porque eu ganhei o quê? Ganhei uma bota nova? Sim E ele tá feliz por quê? E o Zé que tá triste? Tá triste? Tá abandonado Tá bravo? Tá abandonado? Tá não Tava indo no colo até agora E faz a mamãinha, ó Faz a mamãinha só pra mamãe pegar no colo Olha o que eu vou fazer você aqui, ó Aqui, ó Aqui, seu gostosão Aqui, seu gostosão Aqui, ó Eu vou chorar também Aqui, aqui, aqui A outra aqui, ó Vai chorar também? Vai? Vai me chorar? Bom, galera Enfim, chegamos em casa Eu fui lá comprar a botinha pra Laís, né? Mostrar pra vocês aqui Olha que bonitinha a botinha E ela é meio brilhante, né, Laís? Uhum Aí tem essa Little Twins Stars É um desenhinho Laís, acho que nunca assistiu esse desenho Acho que já assistiu uma vez ou outra Esse desenho aqui Bem bonitinha, né, Lala? Sim Agora serve, né, filha? Uhum, é pequenininha Aquela Aquela outra ficou pequenininha, né? Roxinha Não serve mais, né? Sim E a outra ainda E essa aí, você gostou? Sim Essa daqui não sai Ah Essa aí não sai, né? E pro Zaque eu comprei uma toquinha, pessoal Olha que bonitinha A primeira toquinha dele Vou pôr nele pra mostrar pra vocês E aí, Mano Brown Eu sou o Zaque e eu vou cantar um rap pra vocês Porque eu sou camarada, gente, é boa E eu sou um gato lindo da mamãe Eu sou muito bonitão 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 Eu sou muito bonitão Bonitão E agora eu vou comer vocês E ele comeu a toquinha Bom, pelo menos o Zaque nem se incomodou com a toquinha Já a Laís, quando era bebezinha, ela não gostava Tirava tudo que colocava na cabeça dela, ela tirava Eu tô nem aí, mãe Eu curti essa toca aqui Eu gostei muito, mãe Muito, 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 muito Bom, galera, é isso aí Eu trouxe um pouquinho de alegria pra Laís, né? Porque O peixinho se foi, né, filha? Mas agora ele foi lá com o papai do céu, né, filha? Agora já passou, né? Já tá melhor, né? Ainda não, né? Ainda não? Não, que é o meu peixinho Já morreu, né? Não pode estressar eles, né? Senão ele fica estressado e morre, né? Agora a gente tem que cuidar daqueles dois lá, né? Que ficou lá, né? Tem que dar comidinha pra eles Tem que conversar com eles Vamos mostrar pro pessoal os peixinhos? Vamos lá mostrar? Bom, galera, eu tô pensando seriamente em tirar os matinhos dali Né? Porque Depois que o outro ficou enroscado ali atrás Eu tô com medo, né? Porque Às vezes pode Como a gente coloca a comidinha ali Pode cair comidinha lá atrás E eles tentarem pegar, né? Porque a comidinha, querendo ou não Ela afunda E eles podem se enroscar ali, né? Porque é plástico meio mole Com duro, sabe? E o outro tava enroscado Aí o papai me perguntou assim Mas como que o peixe ficou enroscado e morreu? Se ele tá na água ou no habitat dele? Eu falei Fica enroscado pra você ver Em qualquer lugar Em qualquer coisa Né? Vai ficar preso, né? Vai ficar tentando se debater pra sair Pra sair, pra sair E faltar ar Sei lá como é que é Se faltar ar Se não falta Eu só sei que morreu Né? E se a água tivesse ruim Todos os outros teriam morrido, né? Principalmente o menorzinho, né? Porque eu peguei um pequeno Um médio e o grande, né? E o que morreu é o médio, né? Era o cookie Era o cookie que morreu? Sim Ixi E como é que chama o pequenininho? Daisy Daisy? E o grande? Como é que chama? Gold O Gold O Gold Ah, o Coke Ah, é o Coke A Daisy E o cookie morreu, pessoal Tá triste com o cookie? Tá triste com o cookie? Uhum Mas logo passa, né? Depois a gente vai lá visitar ele lá Depois a gente vê se a gente vai pegar outro Ainda não sei se a gente vai pegar outro, né? E eu vou chamar o outro, sei lá O outro cookie De cookie A gente vai chamar de cookie também? Também Tá bom, então Comenta aí se a gente deve pegar outro ou não, pessoal Tá bom? Eu vou ficando por aqui, galera Deixa o like aí pra nós Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Beijo Bye, bye Fui Fui